Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã, bem-vindos ao quarto encontro em que nós juntos estamos nos preparando para Pentecostes. Aqui alguns dias receberemos essa visita bonita e reconfortadora do Espírito Santo sobre nós. E neste quarto encontro nós vamos meditar sobre o Espírito de Conselho e um grande fruto que nós precisamos, que é a paciência. E antes de nós iniciarmos esse nosso quarto encontro convido você a traçar sobre você, e eu vou traçar aqui, o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não saia daí, vamos juntos agora acender a vela. A vela que nos lembra a presença tão importante do ressuscitado em nossa vida. Estamos nesse período bonito da Páscoa da Ressurreição do Senhor. E a vela também com a sua chama tão bonita nos lembra a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos juntos então acender a vela. Vim de Espírito de Conselho. Voltemos agora ao Espírito Santo de Deus pedindo a sua presença em nosso meio. Espírito Santo de Deus, concede-me o dom da sabedoria, da inteligência, do conselho. Espírito Santificador, consagro-te a minha vontade. Conduze-me sempre e em tudo conforme a vontade do Pai. Concede-me o dom da fortaleza e o santo temor de Deus. Espírito de vida, consagro-te o meu coração. Faz-lhe crescer em mim a vida divina. Concede-me o dom da piedade. Amém. Muito bem, vamos então meditar sobre este dom do conselho e o fruto que é a paciência. O que é pedir este dom do conselho que vem também do Espírito Santo? É o dom que nos ajuda a discernir caminhos, opções, saber o que orientar as pessoas que nos procuram, pedindo a nossa opinião nos mais diversos assuntos e acontecimentos da vida destes nossos irmãos que veem em nós algo de Deus. Se você é muito procurado, muito procurada, se alegre porque você transmite para este que vai até você a presença de Deus. Se nós não transbordássemos esta graça que é a presença de Deus em nossa vida, nós poderíamos nos considerar estéreis espirituais. Mas se nós temos este dom de aconselhar, de escutar, é uma grande bênção que Deus proporciona na nossa vida. Ser os seus braços, ser o seu ouvido, a sua boca, para que ele possa chegar aos nossos irmãos. E também, a partir deste dom do conselho, nós precisamos pedir ardorosamente ao Senhor que nasça no nosso coração este fruto, que é a paciência. Fruto tão importante e tão necessário para nós. Porque aquele que escuta, aquele que orienta, precisa ter no seu dia a dia este fruto, que é ter a paciência de escutar, a paciência de compreender os dramas, as frustrações que os nossos irmãos experimentam. Porque nem sempre aquilo que está pesando o coração, a alma do nosso irmão, se nós estivéssemos no lugar dele, seria da mesma proporção. Cada um sofre de uma maneira diferente. Porque aquilo que nós sofremos, talvez para o outro seja coisa mínima. Mas ao termos este fruto da paciência, nós vamos ter condições de nos colocar no lugar deste irmão. E saber aconselhar, saber acolher, assim como Deus nos acolhe e nos orienta. Deixe aí nos comentários, como você tem vivido essa experiência do aconselhamento? Você tem dado muito conselho para alguém? Você tem sido muito requisitado ou requisitada para ajudar algum irmão, familiar, amigo, a buscar de novo o caminho de Deus? Como você vive o fruto da paciência? Deixe aí nos comentários deste vídeo. Você irá nos ajudar e também ajudar outras pessoas que estão acompanhando essas catequeses, a talvez ter uma orientação. Talvez aquilo que para você seja... Ah, mas se eu colocar isso no comentário vai ser bobeira. Talvez o que seja bobeira, o que seja supérfluo para você, seja importante para o outro. Então não deixe de participar. Não deixe de colocar a sua contribuição, que é muito importante. Também para o engajamento desta catequese, nós que estamos nas redes sociais precisamos da sua participação para que outras pessoas também sejam atingidas. Então participe conosco, reze conosco, compartilhe este vídeo, ajude outros também a fazerem essa bonita experiência de transbordar a sua vida a partir do Espírito de Deus. Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Até o próximo encontro. Se Deus quiser. Transbordatório Fantasma Transbordatório Fantasma